Em quase 10 dias, a Operação Ágata 8 apreendeu mais de 32 toneladas de maconha e 121 quilos de cocaína. O maior foco do combate ao tráfico de drogas se concentrou na região centro-oeste, entre os municípios de Mundo Novo e Cabixi. Iniciada no começo de maio, a operação é uma mobilização das Forças Armadas com o apoio das polícias federal, estaduais e civis. O objetivo é combater os crimes nas fronteiras, além de inibir qualquer ação que possa colocar em risco a realização da Copa do Mundo. A Ágata 8 tem levado também assistência médica e odontológica às populações carentes das áreas fronteiriças.